Olá, bom dia, eu sou a Vera Lúcia da TV Itaipu Açú Web, estamos aqui em Maricá na rua Álvares de Castro e aqui está acontecendo uma obra aqui para tratar a tubulação de esgoto que teve um probleminha e nós vamos falar aqui com Yara Mendonça, ela é da Operação de Companhia de Saneamento Básico de Maricá a Sanemar, avisar para vocês o que está acontecendo aqui porque você já tem que ficar ligado porque está tendo desvio, é isso mesmo? Bom dia, bom dia a todos, então a gente está fazendo uma interdição entre hoje e amanhã seria sábado e domingo que é o melhor dia porque o fluxo do trânsito é intenso aqui a operação vai ser feita de 8 às 5, sábado e domingo podendo estender até um pouquinho mais aí serão os dois trechos que serão uma rede de 6 metros e a outra provavelmente será de 24 metros E no caso, Yara, o que aconteceu aqui no esgoto? Provavelmente foi um afundamento que aconteceu, nós encontramos, desculpa, um afundamento da rede então a gente está fazendo a escavação para verificar e poder fazer o reparo Devido ao peso dos carros, os caminhões que passam no local? De veículo, o que acontece? Está tendo muito fluxo de caminhão pesado nessa via e com esse fluxo está tendo muito afundamento aqui Provavelmente a gente vai fazer o reparo, vai ver se é por causa da tubulação mas com o fluxo de caminhão, como a gente está trabalhando muito nessa área Provavelmente pode vir até o afundamento novamente Você acha que pode passar de domingo? Você acha que até amanhã fica resolvida a situação? O prazo da operação seria entre sábado e domingo mas podendo estender durante a semana dependendo do que a gente vai encontrar lá embaixo na rede Bom, então é bom ficar ligado, né? O desvio, gente, está acontecendo do cruzamento próximo à Prefeitura de Maricá e ali a Secretaria de Urbanismo, no cruzamento Por enquanto esse trecho está interditado Então fiquem ligados, vocês que estão vindo para aqui Pará-Satiba, Maricá, né? Então vamos ficar ligados As fotos aqui da obra vocês vão encontrar no nosso site www.tvitaipuassu.com.br Aqui Vera Lúcia com imagem de Beto Bídio e imagens aéreas de drone 3